Eu tô pausado com niggas que tão à espera só de uma oportunidade Se orientar de qualquer maneira pra tirar o pé do gueto pra cidade Se o assunto for money, seja bem-vindo, senta do meu lado Caso contrário, mete o pisca e tira o ralado Tô focado no hustle, todos os dias atrás do sustento Tô esquivando os magalas, todos os dias eu tô bem atento Objetivos são caros, por isso é que os sonhos têm que valer milhões Não importa a atitude, tu tens que ser frio, tu tens que ter colhões Eres tão debaixo da terra, por isso mô niggas vai com calma Por vezes quem te faz a cama é o mofino que tá cheio de trauma Atrasar a tua vida com pouco não vejo como solução As vezes temos que molir o sapo, sem pensar na digestão Não quero batatinha de ninguém, de ninguém Quando precisei não vi ninguém, não vi ninguém Agora só faço o que me convém, o que me convém Conversa comigo é só notas de cem, só notas de cem Conversa comigo é só notas de cem A conversa comigo é só notas de cem Notas de cem Conversa comigo é só notas de cem Notas de cem E em B 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 Bolso vazio aqui não convém Conversa fiada não vem que não tem Notas de cem, de quinhentos também Se eu vença de mil também caia bem Me fala de numas pra multiplicar Dividir é que não, eu só quero sumar Divisa, 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 divisa Não fala de crise, apenas risco visa Money, larjanja, baculeto Quando assunto é dinheiro eu entendo tudo Caso contrário eu fico surdo e mudo Não falo nada e nem escuto, nem escuto Tempo é dinheiro, não quero perder Tá a duvida então paga pra ver Dinheiro na mão, sorriso no rosto Que mostro os dentes com todos os gostos Dinheiro não fala mas impõe respeito Por vezes o errado até vira certo O nigga mais burro é visto como esperto E todos querem ser amigos do peito Não quero batatinha de ninguém De ninguém Quando precisei não vi ninguém Não vi ninguém Agora só faço o que me convém O que me convém Conversa comigo é notas de cem Só notas de cem Conversa comigo é só notas de cem Notas de cem, notas de cem Conversa comigo é só notas de cem Notas de cem, notas de cem Conversa comigo é só notas de cem Notas de cem, notas de cem Conversa comigo é só notas de cem Notas de cem, notas de cem Conversa comigo é só notas de cem Notas de cem, notas de cem Conversa comigo é só notas de cem Notas de cem, notas de cem Conversa comigo é só notas de cem Notas de cem, notas de cem Conversa comigo é só notas de cem Transcrição e Legendas Pedro Negri